Então consegui! Então consegui! Cheguei, tio! Vou fazer, papo! Ele não tá gravando, porque ele não tá jogando. Ele tá jogando em mentira. Ele não tá jogando em verdade. Eu tô jogando em verdade. Tá não! Você sabe o que isso tá parecendo? Partiu o mercado! Ô, gente! Ô, gente! Ô, gente! Meu nome é Valentina Mook e você me envira. Eu tenho um estragão. E meu nome é Flávio de Souza Martins. Ele é muito chato. Ela é muito chato. E gorda. Sou gorda não! Olha aqui o tamanho do bucho dela. Olha o tamanho do bucho dele! Olha o tamanho do bucho dele! Que criança gosta de biqueta? Biqueta não gosta de biqueta. Eu vou te enxergar! Olha aqui! Olha aqui a boca dele! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Olha aqui! Não, amigo! A gente tá em um ponto falso! Você tá comendo? Mentira! É o gancho! Você fez eu perder! Você fez eu perder! Eu fiz eu perder! Eu fiz eu perder! Tudo mentira, gente! Ele tá mentindo! Ele não tá jogando! Eu tô jogando assim! Eu tô jogando! Eu tô jogando até, ó! Gente, ele não tá! Eu tô jogando! Peraí, porque eu perdeu! Não! Pode jogar! Não! 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 Então vamos puxar Ele é muito chato Quer saber eu vou parar esse vídeo Até outro dia E tchau E foi E foi Dá um like no vídeo, se inscreve no canal Bem-vindo do coração Vai, vai, até o próximo vídeo É um minuto, Vitor É um minuto